Cambará, Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará A espera é o tempo das chegadas e partidas Ventos de guerra que anunciam temporais Fez-se tristeza no clarim da despedida O continente vai lutar uma vez mais Peito tapera onde a dor da espera arde Meu capitão que é de guerra é Cambará Partiu-me o chato em conchato de saudades E em meus desejos algum dia voltará Cada combate um novo pranto, um novo adeus Salgando os olhos de quem fica na cancela Levas contigo pedaços dos sonhos meus A trote largo numa nova odisseia Cambará, Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará Cambará, Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará Vivo esperando o teu retorno, meu inicio Vivo esperando o teu retorno, meu coração é um novo adeus Vivo esperando o teu retorno, meu coração é um novo adeus Tua bibiana desce fios de aflição Uma penelope na roca do desvelo A pedalar e a esperar na solidão O fio do tempo trança as linhas do destino Cardar a vida feita em sonhos de algodão Tua partida foi o fim do meu novelo E em meus delírios vem voltando capitão Cada combate um novo pranto, um novo adeus Salvando os olhos de quem fica na cancela Levas contigo pedaços dos sonhos meus A trote largo numa nova odisseia Cambará, Cambará Meu capitão que é de guerra é Cambará Cambará, Cambará Meu capitão que é de guerra é Cambará Cambará, Cambará Meu capitão que é de guerra é Cambará Cambará, Cambará Meu capitão que é de guerra é Cambará Muito obrigada Muito obrigada Obrigado.